Protejam o dispositivo! Ih! Acerta, Lucas! Tô mirado na bomba! Pô, tem um cara ali, velho! Ai, veio o cara ali! Matamos! Ah, velho! Matei o cara ali? Onde, 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 amigo? Onde, amigo? Na esquerda! Tem um cara ali, pra tua esquerda, pra tua esquerda! Na minha esquerda? Ah, os caras tão se revivendo! Lucas! Desce! Ah, não matou, filha da puta! Ele saiu? Passou, já! Rapaz, será? Tá aqui em cima já, velho! O cara tinha que nóia, amigo! Boa! Boa! Porra! Ah, meu Deus! Tá na bomba! Caralho! Boa, foi foda esse, hein! Caralho! Aqui é FALCÃO! Esse filho da puta! Ele vai pegar a bomba! Boa! Cícero! Boa! 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 Boa!